Então zumbis, beleza? Olha gente, eu queria me desculpar pelo jeito como eu falei Por todos os xingamentos agressivos que eu mencionei no vídeo Eu também queria me desculpar por estar postando o vídeo só agora O vídeo eu já tinha feito há mó tempão atrás E já tinha recebido a notícia do artigo 13 há mó tempão atrás Eu só queria ver um jeito de eu poder postar, tá ligado? Eu decidi jogar o paladins aí que tá passando no fundo Só pra poder descontrair um pouco, tá ligado? Mas me desculpem mesmo pelo xingamento, por tudo que eu falei Eu vou tentar manter a calma na próxima Que tiver alguma coisa, mas por favor Divulguem todos os vídeos de todos os canais Pra essa notícia correr por todo mundo aí Pegar todo mundo E pra todo mundo, né? Se juntar e fazer com que Essa causa, o artigo 13 e o artigo 11 Sejam derrubados Nós precisamos dar essa força aí Porque a internet tá correndo perigo, mano Então, por favor É só isso que eu peço Vamos lá, cara, a gente consegue Nós todos somos a internet Nós todos utilizamos a internet E não podemos deixar a mídia offline acabar com isso Uma coisa que Né? Junta todo mundo Ok? Então é isso que Bora pro vídeo E aí, zombies da face da terra Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Star ZW E bem, galera Hoje eu estou trazendo um assunto Muito sério Que É uma coisa que tá acontecendo lá na Europa Tipo assim Ainda não tá aqui no Brasil Espero que não chegue Espero que Suma da Europa também Que os caras retirem essa 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 Lei, né? Que Mano Tá Vai foder Toda a internet Tá ligado? Então Eu vou Vou tentar ser breve nesse assunto aqui Porque é um assunto bem delicado É um assunto que Realmente É triste Tá ligado? O seguinte Dois Artigos Foram aceitos lá na Europa, né? Lá na legislação da Europa E Os artigos são o seguinte É o artigo 11 E o artigo 13, né? Aí você fala Um Artigo 11 Artigo 13 O que que tem de mais nesses dois artigos aí? Nessas causas? O que que Por que vai acabar com a internet, né? Vou explicar Simplesmente O artigo 11 Ele vai cobrar Por todos os links que você postar, entendeu? Tipo Todas as fontes dos links Vão ter que ser pagos Entendeu? É basicamente isso E o artigo 13 É quase como se fosse a mesma coisa Entendeu? Tudo Que Tudo que tiver Um autor por trás Vai ser pago Tá ligado? Vamos supor Você tá Tá Assim na sala Ou no seu quarto Tira uma foto Posta no Instagram E tem lá atrás Uma garrafa Uma lata Da Coca-Cola Ou Da Fanta Tanto faz Aí você posta no Instagram Ou no Facebook Tanto faz Não importa Rede social Você posta Numa rede social Sua Essa rede social A plataforma Vai ter que pagar Pro É Pra Pra Coca-Cola Entendeu? Ou pra Fanta Ou pra Qualquer coisa Que tem um autor Por trás Então A Coca-Cola Vai ser paga Pelo Instagram Facebook Qualquer coisa Ou até mesmo Um vídeo no YouTube Tá ligado? Você vai lá E passa Uma coisa Com direitos autorais Alguma coisa Com um autor Por trás Sabe? Você vai ter que O YouTube Vai ter que pagar O cara que tá Por trás Ou seja O cara que fabricou Né? A tal A tal coisa Mano E por que Isso pode acabar Com a internet? Pelo simples fato Né? Do De tudo Ser pago Tá ligado? Vamos supor O Google Ele vai ter que pagar Por todas as imagens Que ele tem ali Cara O que também? Vai ter que pagar Por todos os links Que ele possui Né? Todos os links Que ele nos possibilita Pra pesquisar alguma coisa Vai ser tudo pago Tá ligado? Isso É só lá na Europa Por enquanto Tá gente? Eu espero que Acabe essa lei Na Europa Não venha pra cá Não passe por Portugal Porque cara Se passar a gente Tá fudido Né? E isso tudo Está acontecendo Na verdade Foi aprovado Isso tudo Foi aprovado Por causa do pessoal Lá da mídia offline É... Paul McCartney Cara Aprovou Que porra é essa mano? Como é que um cara Ele tem rede social Cara Ele tem canal no YouTube E você vai falar Não cara O cara é uma mídia offline Tá ligado? Ele só ligou pro rádio Não velho Caralho O cara tem canal no YouTube O cara tem rede social No Instagram E o cara Aprovou essa porra Velho Não Você não tem noção Cara É Isso é uma doença Cara Isso não é uma Merda Tá ligado? Vai foder com tudo Cara Isso me deixou Cara Boca aberta Velho Eu fiquei Pasmo Quando eu ouvi Isso no YouTube Quando eu vi O vídeo dos Dos seres humanos Falando Eu não tô falando Cara Eu vi o vídeo Do Felipe Neto Do Ant Do Gato Galáctico Velho E Tem até o Você sabia também Que postou isso Cara Mano É incrível Como os caras Querem acabar Com a porra da internet Lá na Europa Isso não vai funcionar Cara Sério Isso é uma merda Vai acabar com tudo Mano Eu precisava Mesmo Vim aqui E falar sobre isso Cara Porque não é um assunto Que a gente tem que Deixar pra lá Velho É um assunto Que a gente tem que Falar isso agora Cara Enquanto isso Tá lá A gente nem vai perceber Chegando aqui Tá ligado Mano A gente tem que Falar sobre esse assunto Tem que espalhar Essa porra Tá ligado Tem que Tem que Expandir essa notícia Porque senão Cara A gente tá fudido A Europa Tá fudida Os caras Já provaram Essa porra Cara Na moral Foi muito sem noção Isso que eles fizeram Cara Foi muito 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 sem noção E olha só Se tiver pegando O vento Do ventilador Aqui Não se importa Não Tá Porque tá Muito calor Que é na porra Do Rio de Janeiro Vou ligar Essa porra Desse ventilador Ainda mais Que tem Essa notícia Quente pra caralho Fica com mais calor Nessa porra E mano Sério Velho Eu fiquei Muito Com muita raiva Quando eu vi Essa merda Eu posso ter falado Algumas merdas Me corrijam Tudo bem Mas mano Tudo isso Que tá acontecendo Na Europa É triste Tá ligado Meus amigos No discord Eles falam Que eu tô ficando Paranoico Por isso Velho Cara Eu posso até Tá Velho Mas eu tô Me preocupando Tá ligado Eu tô Me preocupando Com essa porra Porque Não Cara Porque além De ser na Europa Tá ligado Mano É muito triste Isso acontecer Tá ligado É muito triste Mesmo Então Velho Eu preciso Fazer isso Todos os youtubers Precisam dessa notícia É como o Felipe Invento já falou Em outro vídeo Dele Que eu não tô lembrado Ah Que a mulher Respondeu ele Tá ligado Que foi uma Nossa mano A mulher pagou Um mico do caralho A mulher A Sofia Pagou um mico do caralho Né mano Vamos Puta que pariu O Felipe Neto Deu Deu aula pra ela Tá ligado É como se Ele tivesse falando Com uma tia Que não mexe na internet Só fica na TV Tá ligado Nas mídias Offline Então mano É simplesmente Uma merda Essa porra Dessa lei Eu espero que seja Retirada Porque Não tem condição Velho Não tem Tipo assim O Youtube Já tem Essa porra De direitos autorais Pra que Que eles vão Implantar Essa lei Tá ligado Não tem Não tem motivo Não tem essa Cara Velho Tá fudido Tá Tá horrível Tá horroroso Tá uma merda Tá um lixo Eu não sei Não sei mais Como reagir A essa porra Velho Não sei mesmo Mano Só sei que A internet Vai acabar O Youtube Vai acabar As redes sociais Vão acabar Não sei se o Whatsapp Pode acabar Não se a internet Vai acabar Claramente o Whatsapp Vai acabar Vamos mandar Tudo por SMS Vai voltar a época antiga Tá ligado Onde ninguém mais Vai querer Quer dizer Todo mundo vai querer Usar a internet Mas não vai ter Possibilidade nenhuma De usar Mano Isso é muito Triste É triste Pra caralho Não é triste Triste É triste Pra caralho Essa porra Eu fico irritado Eu fico muito irritado Porque porra Como é que Eu escolhi É da puta Bota essa porra Dessa lei Que vai acabar Nossa mano Sério Velho Eu escolhi Realmente Uma época Muito Merda Pra começar A postar vídeo Tá ligado Mas eu não vou Desistir Eu não vou Desistir É um sonho Meu Eu vou correr Atrás dessa porra De sonho Eu vou correr E eu espero Que vocês Sério Divulguem Divulguem Tudo Tudo isso Não é só O meu canal Não divulguem Só o meu canal Não divulguem Só o meu vídeo Divulguem De todo mundo Todo mundo Todo mundo Pra expandir Essa notícia Essa notícia Tem que ser Tem que ser Expandida Tem que Tá ligado Nossa mano Sério Essa notícia Tem que correr Por todo mundo Pra todo mundo Ficar sabendo Essa porra Não vamos deixar A internet acabar A gente conseguiu A gente conseguiu Fazer aquele bagulho Da internet limitada Tá ligado Então a gente vai conseguir Fazer essa porra de novo A gente vai conseguir Desfazer tudo isso Na verdade Porque nós Somos a internet Nós somos foda Nós somos É isso aí mano Nós somos tudo Cara Nós somos tudo Tá ligado mano É foda Nós vamos conseguir Cara Nós vamos conseguir Eu creio Eu creio que nós vamos conseguir Ok Então é isso Espero que tenham gostado Mais do vídeo Se gostaram Inscrevam-se no canal Muito obrigado pelo like Nos vemos no próximo vídeo Desculpa pelo estresse Aí tá bom É porque realmente Essa porra me deixa puto Me deixa muito puto Ok Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a vossa Nossa próxima Divulguem o vídeo De todo mundo E é isso aí Falou E aí E aí E aí O que é isso?